A CIDADE NO BRASIL Tem uma ligação interessante nos dias de hoje com o que aconteceu lá na semana de 22. Isso veio para quebrar, assim, veio para dar uma chacoalhada na cena da arte naquela época. O grafite tem isso, né? Ele não vai seguir nenhum padrão, ele vai tentar quebrar os padrões. É bacana tirar a arte dessa posição de elite e levar o acesso de todos. Aquele grupo de artistas querendo mudança há 100 anos encontra equivalentes nos dias de hoje. Muita coisa mudou de lá para cá, mas o moderno saiu de dentro do teatro e ganhou as ruas. O principal desejo dos modernistas da semana de 1922, o de transformar, também é o que querem os artistas de 2022. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL